Aconteceu, se prepare, ó igreja, será levada pelo próprio Deus. Se prepare, ó igreja, vá para o encontro com o Filho de Deus. Jesus Cristo, Ele é um fenômeno, que em breve levará sua igreja para o céu. Jesus Cristo, Ele é um fenômeno, que em breve levará sua igreja para o céu.